Cheia de manias, toda adentosa Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Se quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Estou na sua casa, quero ir no cinema Você não gosta Um modelzinho, você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Cheia de manias, toda adentosa Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Estou na sua casa, quero ir no cinema Você não gosta Um modelzinho, você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você É, é, é DJ Felipe Não me julgue apenas com sua imaginação É, é só ser uma orelhinha O meu coração Não me julgue apenas com sua imaginação É, é só ser um orelhinha O meu coração Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Meu amor, minha paixão Não fique com ciúmes quando eu sair Te amo, meu benzinho, não vou te trair Eu não vou te trair Não me julgue, apenas com sua imaginação É só seu moreninha, o meu coração Não me julgue, apenas com sua imaginação É só seu moreninha, o meu coração Não me julgue, apenas com sua imaginação É só seu moreninha, o meu coração Não me julgue, apenas com sua imaginação É só seu moreninha, o meu coração Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Meu amor, minha paixão Não fique com ciúmes quando eu sair Te amo, meu benzinho, não vou te trair Eu não vou te trair Não me julgue, apenas com sua imaginação É só seu moreninha, o meu coração Não me julgue, apenas com sua imaginação É só seu moreninha, o meu coração Não me julgue, apenas com sua imaginação Você é luz Você é luz, é raio, estrela e o ar Você é assim, e nunca é meu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Não me julgue, apenas com sua imaginação Me surja de carne, me põe na bomba, mulher Louca de amor, me ama no chão E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz, é raio, estrela e o ar Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô Você é assim, e nunca é meu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão DJ, DJ, Felipe, show de mixagem Tava pensando na vida, de repente ela apareceu E com carinho me deu um beijo seu E eu fiquei apaixonado, o coração disparado E ela me abraçou, e disse meu amor é todo seu E eu fiquei ligado nela, me amarro no jeitinho dela Pele morena, seu beijo doce, quente, me venena E eu fiquei ligado nela, me amarro no jeitinho dela Pele morena, seu beijo doce, quente, me venena Tava pensando na vida, de repente ela apareceu E com carinho me deu um beijo seu E eu fiquei apaixonado, o coração disparado E ela me abraçou, e disse meu amor é todo seu E eu fiquei ligado nela, me amarro no jeitinho dela Pele morena, seu beijo doce, quente, me venena E eu fiquei ligado nela, me amarro no jeitinho dela Pele morena, seu beijo doce, quente, me venena Ela ligou terminando, tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela E me pediu pra entender e carar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar, ainda brincou comigo Disse em poucas palavras, por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu canto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda fica em mim Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu canto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda fica em mim Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela E me pediu pra entender e carar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar, ainda brincou comigo Disse em poucas palavras, por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu canto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda fica em mim Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu canto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda fica em mim DJ, DJ, Fim, 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 Show de Mixagem DJ, DJ, Fim, 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 Show de Mixagem Foi difícil entender o amor e a paixão Um sorriso e um olhar conquistou meu coração Moreninha, meu amor Meu bom bom, minha paixão Eu preciso de você e não diga não Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você dentro do meu coração Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você dentro do meu coração Foi difícil entender o amor e a paixão Um sorriso e um olhar conquistou meu coração Moreninha, meu amor Moreninha, meu amor Meu bom bom, minha paixão Eu preciso de você e não diga não Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você dentro do meu coração Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você dentro do meu coração Moreninha, você é minha paixão Moreninha, você é minha paixão